Quando eu saio de casa no domingo de manhã para arrumar confusão, eu fico com a minha família, entendeu? Tanto é que eu falei em campo, falo com todo mundo, falo com o meu pessoal, da minha equipe, entendeu? E eu me relaciono bem com todos, graças a Deus. Hoje, para falar, eu não gosto daquele, eu não gosto do outro lá, não tem nenhum. Eu acho que ninguém fala mal de mim também.